Pessoal, tamo por cá, viu? O Copervale é o palco, olha aí, ó. E a movimentação é essa, viu? Cuide, ó. Olha aí, a galera topada aqui da Copervale, viu? E ali tá o caminhão 3351, viu? E ali, meu amigo Agostinho, gravações. Olha o romba ali, ó. Ele ainda não me viu por aqui, ó. Pessoal, você tá chegando agora aqui no canal, você ainda não é inscrito. Se gostar dos nossos vídeos, se inscreve, viu? Copervale. Se encontra aqui as três carregadeiras, dois tratores e ali um caminhão. E ali tá o motorista Jefferson, lá de Cajueiro. Olha ali, pessoal, o caminhão ali, ó. O 3351, viu? O Arox. E ali, ó, o operador ali na carregadeira é o Seu Soró, viu? É, galera, Seu Soró. Já quero mandar também um abraço pra o meu cunhado, Damião. Meu cunhado, Damião, lá de Maceió, minha irmã. Abraço pra os irmãos do Damião, né? Abraço também pra minha mãe, que sempre tá aí conectada aí nos meus vídeos. É isso aí. Tamo por cá, viu? Minha esposa. E a movimentação é essa. Quero mandar um abraço também pra o Enéas. O Enéas mora lá no Rio de Janeiro, né? É, galera, o Enéas, lá de Rio de Janeiro. Quer também aqui mandar um abraço pra o Samuel. É. O Samuel escreveu aqui, galera, assim, ó. Boa noite, Cidinho. Estou assistindo os seus vídeos aqui de São Paulo, Jundiaí. Já morei em Atalaia. Samuel, um abraço, Samuel. E ali tá o nosso irmão ali, olha. Ali é desenrolado, ali. É trabalho de carregadeira, é trator, é caminhão. É tudo, né, varão? Marquinha que ele vai deixar uma palavra aí pra galera. Deixa aí logo uma mensagem aí pro povo, pro pessoal aí. Primeiramente, bom dia, né? Para todos aí, né? Que seguem essa pessoa aí, né? Cada vez mais ele vem a crescer nessa empresa, né? Que manda os estados de comida que saem logo cedo pro trabalho. A população de mão, né? Cada dia em casa, em casa, é isso. É isso aí, meu irmão. E esse aqui é o irmão, rapaz. O irmão hoje tá no trator, né, meu irmão? Hoje tá no trator. Amanhã tá de folga, amanhã. Amanhã tá de folga, né, meu irmão? Passar pra noite agora. Passar pra noite. Isso aqui é o nosso irmão aí. Aí é uma benção de Deus. Tamo junto aí. Amém. Tá já terminando, né, meu irmão? Já terminou, não foi? Valeu, meu irmão. É isso aí, galera. E aqui é assim, viu? Tá ali o nosso amigo ali. Outro tratorista topado ali. Quer mandar valor pra galera aí? Aí é desenrolado. Manda valor aí pra galera aí. Tudo firme, hein? Aqui é o trabalho do dia a dia da gente. Vivo no rão da cana. É isso mesmo. Esse é o período saprício. Esse é o período que a gente tava aí. Tentando trabalhar pra ganhar um pouquinho mais. Esse aí é o trabalho do dia a dia da gente. Tem cuidado de vinho. Mas a gente tá firme. É verdade. Aprendemos pra isso, né? O Jesus e o barco, tudo vai bem, hein? Né, meu irmão? É, com certeza. É isso aí. Um abraço pra todos. Segue aí. Segue o irmão aí. É isso aí. Se deu gravação, é. Ajuda ele aí. É, irmão? Com certeza. Tá me junto. E ali é o seu soror, ué? Tá o pera do desenrolado. Aí. O soror. Muitos anos, né? Muitos anos, é. Isso aí, meu povo. Tamo por cá, viu? Quero mandar também um abraço aqui pra o Ricardo. Ricardo. Um abraço, Ricardo. Ei, sessoró! Aí tem mais abraço aqui, viu? Marcos Roberto. Marcos Roberto, ele comentou aqui no meu vídeo. Boa noite, parceiro. Ele disse que tá lá em Goiás. Itapaci, Goiás. Valeu, Marcos Roberto. Um abraço, viu? Tamo por cá. Quero também aqui mandar um abraço. É, pra o Vânio. O Vânio escreveu assim, Cidinho. Manda um alô pra o meu pai. O pai dele é o Nil. Fala que foi... Que foi de El. Filho do Vânio. É isso aí, meu povo. Nil, um abraço, viu? Tamo por cá. Mostrando aqui o carregamento aqui na Copa e Vale. Tá ali o nosso irmãozinho ali. Já carregou o reboque. Vai lá, meu irmão. Com fé em Deus, viu? Ó o tratorzão aí, galera. Da Jandia aí, ó. Aqui é só numa animação, meu povo. Aqui é a Copa e Vale. Os meninos aqui é tudo topado, viu? Quero também mandar um abraço pra galera lá da usina Santa Clotilde. É, os meninos sempre nos recebem bem, né? Maurinho, Cícero Plancheta. Um abraço pra o Geraldinho. Pra toda aquela turma aí da Santa Clotilde, viu? Qualquer hora a gente tá chegando aí nos carregamentos aí, com fé em Deus. Um abraço também pro pessoal lá da usina Utinga Leão. É um homem que sempre recebe a gente bem aí nos carregamentos. Só tem que agradecer, meu povo. Por tudo, viu? E ali é o Seu Soró. Mandar um abraço pra o motorista Sola. O Sola tá lá na usina. Quando eu tava subindo aqui pros carregamentos, ele... Tá lá na usina. Um abraço Sola. Um abraço pro Almiro. Pra toda essa turma aqui da Copa e Vale, né, galera? Quero mandar um abraço também pro irmão Joffrey. Tá sempre comentando aí nos nossos vídeos. É, meu povo. Quero mandar também aqui um abraço pra o Roberto José. É, essas são as pessoas aí que tem comentado aí nos últimos vídeos, né? O William, o Willams também. Tem comentado aí nos nossos vídeos. Deixa eu ver mais aqui, viu? Tô aqui, pessoal. Tô com outro celular aqui, ó. Tô aqui mandando um abraço aqui pra o pessoal aí, né? Um abraço também aqui pra o Aeronildes. Aeronildes Lima. Ele comentou aqui como é lindo ver essas usinas voltando a funcionar. Graças a Deus. É isso aí, Aeronildes. É muito bom, né? É um emprego. Muito emprego. Quero mandar também um abraço aqui pra o Marquinho, né? Que é o Marcos. Ele botou aqui, meu amigo Cidinho. Esse é topado. Obrigado, Marquinhos. Marquinhos sempre tá aí comentando aqui nos nossos vídeos. É, pessoal. Isso aí é muito bom demais, né? Luciele Agrícola também. É, meu amigo Augustinho Gravações. Diogo. O canal Drone Nordeste, né? Que é o Renato Vasconcelo. Quero mandar também aqui um abraço pra o Cristóvão. O Cristóvão escreveu assim. Boa noite, meu amigo Cidinho. Obrigado pelo vídeo. Que Deus te abençoe sempre. Deus te abençoe também, Cristóvão. Marinaldo Barbosa. Tamo por cá, viu? Marinaldo Barbosa. Ele é lá de Portugal. Ele escreveu assim. Cidinho, você é o cara. Marinaldo Barbosa. Moro em Portugal. Um abraço. Paulo Sérgio da Silva também. Comentou aqui nossos vídeos. O Moraes, né? Depois, pessoal. Vai ter mais abraço aí pra galera, viu? Aqui a gente já encerrou aqui a carga. Aqui, ó. Seu Sorol já passou ali a guia, né? Pra turista. Mais uma carga aí concluída com sucesso, né? Levando ali pra Copervale. É isso aí. Vamos olhar ali se o seu Sorol vai falar alguma coisa. Rapaz, o seu Sorol cortou o cabelo. Tá mais novo, olha. E aí, seu Sorol? Vamos aqui olhar. Seu Sorol vai mandar abraço pra galera também, né, seu Sorol? Fique à vontade, seu Sorol. Bom dia. Fique pra cá. Ele vai descer aqui da máquina. Vai mandar alô pra galera. Bom dia, Cidinho. Seu Sorol, bom dia. Tudo bom? Você é diferenciado, não? Bom dia pra todos. Primeiramente, vamos agradecer a Deus pelo dia e pelo trabalho de nós. É verdade, seu Sorol. Pra todas as empresas, tanto como o Pão Privado, como a Otívia, o Goloquido. E tem emprego pra nós, os pais de família. Uma boa sorte pra todos, um bom trabalho pra todos. Todos fiquem com Deus. Só gratidão, né? Só gratificação a Deus por tudo, né? É, uma gratidão a Deus. É uma safra boa pra todos, né? Com fé em Deus. Tanto nessa empresa como nas outras, né? É verdade. Que Deus venha abençoar cada vez mais de todas as empresas, né? É. Todos os funcionários, todos nós, né? E Deus abençoa você, que é uma pessoa muito especial. Sorol, muito obrigado. Pra levar a profissão da gente. Isso aí. Fica a gente divulgando. É, com certeza. E o seu divulgamento já está até no Mato Grosso. Obrigado, seu Sorol. Eu que agradeço pelo carinho. Então, é... A gente tem que agradecer a Deus e ser um trabalho bom pra todos os meus colegas. Um abraço pra todos os meus turistas. Seu com o Pão Privado, os operadores, com o Tratolito, com os fiscais, com os donos. E todos abençoam isso. Amém. E uma boa sorte. Se tem um bom dia, fique com Deus. Sorol, obrigado, viu? Deus abençoe. Esse é o seu Sorol. Olha a máquina que o homem trabalha aí, ó. Carregadeira motocana de a Jondia. É isso aí, meu povo. É muito gratificante, né? Olha lá a carga que o homem botou lá na carregadeira. Olha lá, no reboco, olha. Carrega topada, viu? E é isso aí, meu povo. Um forte abraço. E fiquem todos com Deus. E fiquem todos com Deus.